Então deixa eu mostrar aqui uma notícia de hoje, que a gente botou na manchete logo cedo, que foi essa entrevista do dono da Natura, um empresário importante, Pedro Passos, está nessa linha, está seguindo lá o cara da Itaúsa, ele está dizendo que o Bolsonaro é inaceitável e que eles têm que fazer o impeachment, mas defender o impeachment achei importante. Mas está dizendo que o Lula é indesejável, então eles têm que fazer a terceira via. Ele disse que o Brasil está entre o inaceitável Bolsonaro e o indesejável Lula, e por isso defende a terceira via. Por que o Lula seria indesejável? O Lula não tem nenhum problema com a democracia, ele não falou em corrupção, mas falou que o Lula defende uma agenda econômica ultrapassada. Isso confirma, em uma entrevista que a gente fez com o Mercadante essa semana, que ele está dizendo o seguinte, o problema da terceira via é, eles abandonaram o Bolsonaro, mas eles não abandonaram o Paulo Guedes. Então eles querem a mesma política econômica como a outra cara. E aí é que a gente está nesse impasse. Por quê? Porque o que é o Bolsonaro, na verdade? O Bolsonaro é o governo Temer com apoio popular. O Temer era o PSDB sem voto. O PSDB perdeu a eleição, deu o golpe e colocou o Temer. E o Temer é impopular. Aí eles inventaram um cara para fazer o programa tucano que tem uma base social, que é o Bolsonaro, porque ele faz a guerra cultural, todas essas questões. Então o que eles querem agora? Eles querem um PSDB, só que o problema do PSDB é a falta de voto. Então aí que a coisa fica... Pequeno detalhe, né, Léo? Esse é o detalhe. E aí eles ficam pensando, o Bolsonaro tem voto, mas é inaceitável. Quer dizer, tem um impasse, um nó para a terceira via. Passo para vocês falarem do caso Natura, que é outra empresa que eu já estou vendo aí um monte de gente que vai começar a boicotar por conta dessa interferência indevida na política. Natura nunca mais. Mas enfim, diga, Rodrigo. Não, assim, é muito parecida com a fala do Alfredo Setúbal, do Itaú. O Setúbal fez uma fala nessa mesma linha. O Bolsonaro... Eles deixam claro que o Bolsonaro é o mal maior. Que o Bolsonaro, como disse aqui, o cara da Natura aqui, resumiu assim, né? O Bolsonaro é inaceitável. Não dá mais para aceitar. Então tem uma parte da elite brasileira, vamos dizer assim, entre aspas, mais ilustrada, assim, que come com talheres, que não é o Luciano Hang. Não é o Luciano Hang. É uma elite um pouco mais tradicional, mais... Enfim, que lê algumas coisas, né? Que teve uma formação mais razoável. Essa elite não quer mais o Bolsonaro. Porque atrapalha os negócios e porque não se identifica mesmo com os valores conservadores e fascistas do Bolsonaro. A gente pode botar nessa conta aí empresas como o Itaú, a família Setúbal, né? Que tem uma, aparentemente, uma preocupação social, ganhando bilhões, né? Com juros e tal. Mas tem esse discurso social, vamos dizer, mais do que a preocupação. E a Natura também tem esse discurso ambiental, de renovação, de que é preciso prestar atenção na questão ambiental. Sempre casado com um horizonte de negócios. Eles sabem que, a longo prazo, o que o Bolsonaro faz no Brasil é péssimo para os negócios e para a imagem brasileira. E eles perdem ativos, né? O que eles têm de ativos no Brasil perdeu valor com a crise. Então, estão perdendo dinheiro com o Bolsonaro também. E além de não ter identificação política. E eles são... Eu acho assim, uma... A hora que falam isso, colocam para fora algo que a gente já sabe. E que o Mercadante definiu muito bem. Eles querem derrubar o Bolsonaro sem derrubar o projeto do Guedes. Por isso que eles não querem o Lula. Por isso que o Lula é indesejável. Porque o Lula, apesar de ser uma centro-esquerda moderada, uma social-democracia, bem moderada, o Lula significa, pelo menos, uma mudança de rota na política econômica. Não vai... Nós vamos rever a política de preço dos combustíveis. Isso, com certeza. Vai rever a política de preço dos combustíveis. Vai retomar os programas sociais. Vai rediscutir a questão do teto de gastos. Que país nenhum do mundo utiliza. Nenhum. Ainda mais numa crise mundial. É como se os Estados Unidos, ao sair da crise de 29, adotassem o teto de gastos. Adotaram o Roosevelt. Adotaram o gasto público para incentivar a economia. É só olhar o que o Biden está fazendo. Exatamente. O que o Biden está fazendo. Então, o Lula significa isso. Um ajuste econômico que essa turma não quer. Eles querem se livrar do monstro, do ogro, sem se livrar da política do Paulo Guedes. É uma operação que não tem jeito. Eles não têm como fazer essa operação, Léo. Com democracia, não tem. É, dentro da democracia. Eu ia falar exatamente isso. Não dá para fazer essa operação dentro da democracia. Dá para inventar um golpe. Tira o Bolsonaro, põe o Mourão, põe o Lira, põe a Câmara, faz um parlamentarismo. Mas é sempre algo provisório. Como eles já fizeram no passado. Ou inventar um candidato. Inventaram o Jânio, né? Que eles perdiam todas também, antes de 64. Perdiam todas. O Lacerda, a UDN, ia lá e perdia. Aí inventaram o Jânio. Ganharam, durou um ano. Depois entrou em crise. Aí tiveram que dar um golpe de 64 para ficar 20 anos no poder. Senão não ganha. Põe o Collor. Inventa o Collor. Dura dois anos. Crise. Põe o Bolsonaro. Crise. É um projeto de crise. O projeto da direita no Brasil. Aliás, na Argentina também, né? A direita não consegue, assim, não consegue administrar a Argentina. Ela faz discurso, derruba os peronistas e aí, crise. Crise. O tempo todo é isso. No Brasil, na Argentina. Porque o povo não cabe no projeto deles. Tem um pequeno detalhe. Eles queriam fazer um país para 20%. E aí tem os outros 80% que moram aqui, né? Você vai fazer o quê? Deixar todo mundo vendendo bala nos sinais de trânsito pelo Brasil, como nós estamos vendo? É o projeto deles, é esse? É a minha pergunta, né? Exatamente. Florestan, o Rodrigo falava e eu vi que você estava refletindo. O que você diria para esse empresário, Pedro Passos, que fala assim, não, Bolsonaro inaceitável, Lula indesejável. Esse teorema que ele formulou. É. Léo, eu ia dizer para o dono da Atura. Atura, né? Na Atura, Florestan. Na Atura. É que a gente não atura. É, não atura. Esse cara, eu conheço um diretor da empresa dele que não só votou no Bolsonaro, como é bolsonarista roxo. Roxo. A família toda dele. Então, essa conversinha dele aí, né? Que não dá mais com o Bolsonaro, era bom ele olhar a diretoria dele, né? Porque ali está cheio de bolsonarista, viu? E esse papozinho dele, né? Com a Marina, né? Lembra que ele andava de bracinho dado com a Marina? Era de um lado, a Marina tinha... É porque são três sócios, um era o Guilherme, que era... Um é esse cara, que é o Pedro Passos, e tem um outro, que era o cara da Marina. O Guilherme Léo era o cara da Marina, mas enfim... Então, a Marina andava sempre de bracinho dado com dois soldados. Um era o Setúbal, o outro era o cara da Atura, né? Era a Neca, era a filha do... Era a mulher do... Tudo bem, tudo bem. A Marina já era terceira via quando isso ainda não era moda no Brasil. Então, vocês vão esperar o quê desse sujeito, né? Enfim, eu discordo um pouquinho de vocês, eu acho que a questão principal não é o Paulo Guedes. É a... Está ligado à privatização. Eles querem saquear o país, eles sabem que o Lula vai dar um freio e não vai permitir, por exemplo, continuar o projeto de entrega do pré-sal, como está ocorrendo, né? E também de empresas públicas que estão na mira desse povo da Faria Lima, né? Eles querem, porque querem privatizar as empresas públicas, né? Iam privatizar até o SUS, né? Iam privatizar até o SUS. Obrigado.